O Augusto, eu conheci nessa história mesmo que ele falou lá na Rádio Comunitária, na década de 90. Nós produzimos a Ilus Rock, que era um espaço de cultura. Eu comecei a fazer entrevistas de jornalista. E a gente fazia um jornal, que foi um dos primeiros, vamos dizer assim, embriões da própria Concalça, que era o alternativo, e o Augusto escrevia nessa coluna. E o Vagão também era músico, tinha a banda, os Marranos. E aí a gente foi se conhecendo, ia nas festas rock, lá no terceiro distrito do Iguazu, que é na região ali. Todo mundo ali, interligado. É interessante, é isso que eu tô percebendo. E o programa faz isso, não é? O programa faz esse encontro, uma coisa fantástica. Semana passada tá aqui o Vagão, de repente tá o Alexandre junto com o Vagão, os dois trocando, tricotando aqui. Eu falei, ué, você conhece? Claro. Mas é aquilo mesmo, cara. Quem tá fazendo, quem mete a mão na massa, vai encontrar quem tá fazendo. Agora, quem finge que tá fazendo, não conhece ninguém, não sabe de nada. É isso aí, é verdade. Nós acabamos de ter uma conversa, uma ONG, chamada Reubot. Reubot, né? Não sei mais correto. Reubot. Esse é um grande parceiro nosso, lá na região da Palhada. Nós estamos discutindo isso. Tem um amigo meu, André, que fala que o ótimo é o inimigo do bom. É melhor você pegar e fazer. Isso que eu admiro tanto no Augusto, por exemplo. A pessoa fala, ah, mas o Augusto, a filmagem dele é tosca. Aí o cara pega, faz uma luta que vai pro espaço, derruba um avião, tudo no computador. Caraca! O computador com uma tela pequenininha, com uma câmera amadora, e faz uma edição. Como é que esse cara faz isso? Então, assim, isso tem que ser reconhecido. Entendeu? São nossas coisas boas da Baixada que a gente fala tanto. O Augusto foi uma dessas pessoas que te barrou. E outra coisa, né? O Alex, outros aqui, a galera toda participando como ator, como produtor, como diretor, como dublê, apanhando o Alex, deu uma bordoada. Aquilo que bateu nele mesmo, hein? Fora a cabeça de um boi morto. Vai, alguém deixou uma bolsa no meio do caminho. Deixaram a bolsa lá na... Onde? Estava na recepção a bolsa? Não, não, não. O Alex, quem faz o papel de... Lucifer? Lucifer, né? Quem é o... Quem é o Alex? Uma boa chifrada. Você é o músico, faz o papel do Lucifer. Mas qual é o filme? Expliquei-se. É uma saga, uma franquia de filme, chamado Portal, que mistura terror e comédia. E o Alex, ele faz o papel do vilão. Ele é Lucifer. Até eu e o Alexandre participamos do filme. É um pontinho no filme. Mesmo? Adriano participou. É um pontinho no filme. É um pontinho no filme. É um pontinho também participou na Porto. E a gente consegue envolver todo mundo. Mesmo sem ter vínculo de finanças, né? Não tem patrocínio e tal. As filmagens são precárias e tal. A gente consegue envolver todo mundo na brincadeira. Quanto você gastou, Adriano, pra fazer um filme? Fala aí. O mais elogiado, que eu diria, trouxe em direção, eu gastei 50 reais. Eita, mas eu tenho medo! Então, peraí, gente. Ele falou 50 mil reais. Não, 50. Não, 50. 50 reais? Coloca a música. Caramba! O mais elogiado. Já o Portal foi um pouquinho mais. Nossa senhora, gente. Eu tenho que comprar duas fantasias e tal. E é um ano e meio de gravação. E o dente que tu quebrou dele com o X, lá tudo pagou também? É? Não, recado. Ah, ele tá rachado. Você mandou um vídeo, você mandou um vídeo de príncipe no X, você tá contando no vídeo que teve um filme teu que durou 5 anos. Ah, foi o primeiro, na Carina Coragem, 6 anos e meio. 6 anos e meio. E durante as gravações, esse aí é tosco mesmo. É o pior sentido das palavras. Ah, mas é o que ganhou. Mas assim, se não fosse por ele... Mas foi o que ganhou? Foi. Se não fosse por ele, eu teria feito. Olha só, gente! Foi. E por quê? Porque ali mostrou a realidade, a coisa crua, entendeu? Eu tô fazendo, não sou eu que eu fico fazendo. Ele fez. Eu não conseguiria fazer. Foi 6 anos e meio. Aí, em 2000, eu comecei em 2005. Em 2008, eu consegui no Jô sem que o filme estivesse pronto. E mostrei o trailer, as filmagens, mostrando mesmo. Da qual a gente foi, né? Ah, onde lá é a tela do Jô? Não tá lá, ao vivo. Eu fui agendado... Caramba, que loucura enlouquecida! Eu fui agendado por uma entrevista de 6 minutos. E a Cris Viana, que tava estreando o filme Ônibus 174, a entrevista dela ia ser 40. Na hora do bate-papo com a produção, inverteram. Ela durou 6, eu levei 45, dois blocos. Entrou no comercial, voltou e ainda continuou. Não, mas sabe por quê, cara? É isso que eu gosto. Quando tem valor, quando a coisa é real, tem valor, eles percebem. É, a gente conversa. Aí é aquele lance. Cara, quem vai querer perder um sujeito que tá ali fazendo um filme, que ainda tá fazendo um filme? É uma doação, né? Foi, foi. E o filme falava assim, dá uma ideia pra gente. Ah, a história? Dá uma ideia. É só dois irmãos gêmeos que se odeia, não é pobre ou não é rico, eu sou os dois. Ah, meu Deus. Ah, o engraçado é a gente querendo fazer um efeito especial pirotécnico, estilo Globo Hollywood, sem poder. Então a gente inventa um monte de maluquice. É, sai na porrada com você mesmo, raiva, eu não sei como fazer isso. Então chama alguém parecido de costa, bota imagens sobrepostas. E ali é tipo, eu fui aprendendo a fazer um filme no próprio filme. Nossa, cara, mas poxa. Então foi uma mistura. E nesses seis anos, o que eu via de interessante, eu filmava e enfiava no filme, sem saber onde encaixar. A gente tentava lá fazer umas coisas. Foda assim, pendurou na ponte lá em Santa Rita. Pendurei. Foi atropelado, foi atropelado, foi atropelado por um caminhão, né? Foi arrastado por um caminhão. Caminhão. Falando assim, no filme, falando assim que acredita, mas quando eu vi, aí sabe que é verdade. Meu Deus, eu queria ver esse filme, cara. Quando a produção ficou me ligando por uns dois meses, eu acredito que eles achavam que eu era louco. Eles ficavam fazendo a mesma pergunta o tempo todo. Mas tem filmado, tem, tem filmado. Gente, que loucura. Mas olha só, mas sabe o que é legal? Legal é isso, você tem que ser louco, cara. Eu acho que se não tiver um pouco de loucura, não tem nada, não sai, tu não sai do chão, se tu quiser ficar tudo certinho. Ai, tem que ter dinheiro, né? Ai, tem que ter dinheiro. Ai, se não tiver dinheiro, eu não faço. Pô, a gente que trabalha com cultura, se a gente fosse preocupar com dinheiro, eu já tinha morrido e não tinha conseguido nada. Essa que é uma grande verdade. Eu agradeço todas essas produções. Depois do Na Cara e na Coragem, eu fiz o Portal 1, aí fui melhorando a produção. Na Cara e na Coragem, a cara corajou. E vocês são músicos e não trouxeram nada pra tocar aqui, não, gente? Vem pra cantar pra mim, poxa. Não, e na próxima gente, assim, na próxima. Se eu soubesse que era músico, eu tinha volto pra tutra, leva o pessoal, faz favor pra mim, leva lá pra ele, botou o CD do vagão pra tocar, já que a gente tá sem música, bota o... acho que tem CD aí. Agora, conta então. Você começou, mas, assim, essa sua loucura toda saiu da escola, você na escola já tinha essas ideias malucas de eu vou fazer filme, eu vou não sei o que, isso aí surgiu quantas? Eu não gostava, eu via todos os filmes e não tinha como comprar nem DVD, então pra eu filmar alguma coisa, eu usava dois videocassetes conectados, um pra reproduzir e um pra gravar. E ficava fazendo aquele mix, recplay, recplay, volta, recplay, depois ficava assistindo. E uma câmera, outro tipo de câmera não essa, enfiado lá. Mas desde pequeno eu já via filme de terror, de criado. Eu via Conan, eu via Rambodoro, a ação e terror, que eu mais gostava. E sempre me via pelas cenas. Embora não pudesse ter a formação acadêmica, na época era caro, hoje tá bem mais acessível. Eu, tipo, resolvi criar um mundo onde eu posso tudo. E as pessoas que têm essa ambição, essa vontade, embarcam nessa comigo. Eu agradeço por ter colegas, como o Adriano Dias, a galera dele, o Alex, o Cavalo, o Vagão. Cara, mas é muito bacana. Um monte de gente que tá nos ouvindo agora, que eu postei lá no Facebook. O Vagão deve estar ouvindo agora, deve estar assim, cá, o Vagão, se eu soubesse que... O Vagão. Olha, o Vagão, é que eu só coloquei que você vinha aqui, acho que ontem. Acho que ontem foi que eu coloquei, porque senão o Vagão teria vindo aqui, se ele soubesse que você... O Vagão faz uma cena no Portal 3, tocando violão. Ele é um demônio. Ah, é? O Vagão faz uma cena no YouTube, cara. Quase todo mundo, é, ele canta e tal. É, mas olha, não dá pra ver, isso aí já tá rodando no YouTube ou alguma coisa? Tá, no YouTube. Hoje em dia é mais fácil que a gente pode postar, não acredita. Tá onde no YouTube? Vai, é onde? Entra no YouTube, bota o Portal 3, a Ascensão. Hoje, bota o meu nome é o Últimas Concerto e vai entrar no meu canal. Gente, o pessoal é todo maluco, só gosta de filmes de terror, sabia? Até minhas crianças pequenas, todo mundo só gosta de terror. Ou é mais moderno, porque eu não vou conseguir impactar o público que nem os filmes de terror no cinema. Então a gente mistura um pouco de comédia e tenta elaborar mais o contexto da história. Mesmo sendo amador, a gente coloca uma complexidade bem forte mesmo pra caprichar na história, já que a gente não tem efeitos especiais pra impressionar. Tem zumbi, não tem zumbi, não? Zumbi, não. Ah, tem demônio, tá ali na mesma. Agora a moda é zumbi. Ah, gente, é um zumbi gay. Ah, é gay, hein? Zumbi, não tem zumbi gay. Zumbi, não tem zumbi gay. Ah, que noiteiro, quem é o zumbi gay? Quem é o zumbi gay? Ele é do Alexandre, zumbi gay? Não, ah! O que tá sendo com a gente aqui? Evandro Rocha. O Evandro Rocha. O Evandro é o pai do zumbi gay no Portal 2. Ele é um feiticeiro trabalhão, é a parte cônica, que ele gosta. O Evandro também tem um portal, ERP Produções, né? Que ele também sai por aí, tá filmando tudo. É um louco, é outro louco, gente. Nessa baixada só tem maluco. Todos eles fazem coisas. Maluco fazendo cultura, maluco, assim, não tem dinheiro, mas tá fazendo esse cara. Mas é uma coisa, assim, muito impressionante. Olha, eu fico assim, eu tenho um orgulho tão grande de estar aqui, porque tá na baixada falando sobre isso, gente. Tá conhecendo tanta gente bonita que tá fazendo, tá realizando. E não tem dinheiro. Aí tu vê aqueles caras lá, tudo assim, é... Ah, eu concorro a não sei o que da Funarte, recebe milhões pra fazer não sei o que. E no fim, rola, 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 sai uma coisinha lá que tu olha, não tem nada impactante, né? E aí pega uns maluco aqui da baixada que faz uns troços assim, caramba, meu Deus do céu, gente. Se a gente tivesse um investimento, uma produtora abraçasse a ideia, era só refilmar do jeito que tá, por claro, com a tecnologia mais moderna, que ia dar um filmar. Nossa, que legal. Totalmente fora dos padrões brasileiros de filmar. Eu acho legal também, no Busco, ele vai fazendo roteiro na hora. Ele não, ele não, eu fiquei espantado. Não é que ele não se descrever. Ah, ó, é isso. Não, não. Pega a situação, as locações, se você reconhece, são os locais. Da baixada no Fluminense, né? A Fazenda do San Bernardino, em todos os lugares. É muito legal, eu, 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 eu sempre passo. Ah, eu vou ver, mas dá pra ver, cara. Ele tá no YouTube, tá no Contal 3. É, apesar de ser um filme que... Contal 1, 2 e 3, é uma trilogia. É, 2 e 3, é uma trilogia. Ah, meu Deus. É uma trilogia de 4, no caso. Tinha que ser doido, tinha que ser doido, eu podia ser uma trilogia de 3. Eu vou ver o Contal 3, tem duas partes, que se fosse uma coisa, ter duas. E o Adriano aparece na parte 2 do Contal 3. E o Alexandre, é igual o Crepúsculo, é uma trilogia de 4. Mas aí, o que que tu fala ali, Adriano? Vai falar. A gente falou, eu e o Alexandre falamos 2 minutos e o Augusto na hora, fala isso. Aí a gente filmou dentro do carro, né? Vai isso aqui no áudio da Concausa. A gente, a gente foi, a gente era agente do Vaticano. Nós éramos agentes do Vaticano. O Augusto, eu ia dando, não, vocês são agentes do Vaticano. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso falar do carro que eu tava na hora, que era um carro oficial, cara. O cara filmou dentro do carro oficial. E aí eu falei, não mostra o carro. Ele mostrou no cac... Não, mas eu não mostrei a placa. Qualquer coisa, você fala que tava indo no carro. O caramba, dentro do carro oficial, aí o Alexandre pagando de agente do Vaticano no filme. Ai, meu Deus do céu. Deve chamar loucura a sorte. É que na história, Lúcifer tá na terra, dentro do presidente americano. Que por coincidência... É o Trump. E é ele. Que por coincidência, ele tá fazendo tanta loucura, tanta aberração, que tá parecendo um Lúcifer mesmo, né? A profecia. É, na vida real. Na vida real, ele tá fazendo tanta aberração a esse homem, cara. Ainda tá querendo destruir o planeta. Então, ele tá querendo destruir o planeta. Ele tá querendo destruir o planeta, ele é louco, se juntou o louco da Coreia, louco dos Estados Unidos. E essa semana... Nós estamos que estamos, gente. Temos um encontro de demônios, né? Porque foi o nosso cremulhão daqui foi pra lá. Semana, sexta-feira passada, não sei se essa agora, anterior, eu estava com o Michel Temer no Rio de Janeiro, olha só que... É, que tragédia. Aí o pessoal... Ah, creio. Mata ele. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu sou espírita. Eu não posso bater nele com o livro dos espíritos. Mas não adianta, porque os obsessores não obsediam ele. Ele que obsediu os obsessores. Entendeu? Ele que é o encosto. Eu não tenho obsessor perto dele. Foge. Ele que é o encostado. Ele que é o custo. Ah. Mas olha só, um comentário muito relevante. Ou pessoa pra ser com poder. Tem a música do Matanza que a gente gosta, o Mando de Rock. Sim. Que fala a sua assinatura, que a gente tem do Pátio do Diabo. É Matanza, tem no teu, no Rock Comunidade. Tá lá eles. Tem o povo de Matanza. Tem o povo de Matanza, né? Tá lá tocando. Que chama-se sua assinatura, né? Aí tem uma parte da letra que fala assim, eu derrubei muita gente pra fazer você o rei de uma gente que te olha e que foi desprezo. É o termo. É a realidade do termo. Ele é o rei de uma gente que o olha com desprezo. Que no caso é um cachorro. Tem segurança. Porém a segurança inteira chega perto do cara. Se eu tivesse fazido uma coisa com ele, eu estaria. Todo mundo desse é uma coisa séria. Não sei como é que ainda tá aí, gente. Ó, vamos fazer o seguinte, Marcelo. Vamos curtir o Vagão Pai, então. Vamos lá. Enquanto a gente tricota aqui. Depois a gente bota no ar, porque a gente não consegue tricotar na encolha mesmo. É uma coisa séria, né? Então vamos lá. É isso aí, gente. O nosso American voltou pra primeira divisão e não tem pra ninguém. Sempre tinha vontade de falar assim na rádio. Rádio tropical. Fazer alguém que eu viro. É, por aí. Mas então... Não, o América que a gente falou semana passada. O América, ele agrega, né? É um time que agrega. É, impressionante. Todo mundo ama o América. Ah, mas eu sou flamenco, eu sou botafoguense. Mas todo mundo adora o América. O América é um time... É por isso que quando a gente joga com os outros times, eles não se incomodam de perder pra gente, né? Eu lembro que quando eu assistia os jogos do América com o Flamengo, o América ganhava no Flamengo, gente. É, ganhava sim. Tem até um episódio que eu contei, num edital que eu montei pro Ministério da Cultura, falando da nossa tia Ruth, que ela é mestre de griot, ela participa do... da São Griot, do Ministério da Cultura. Então, ela é a nossa mestre de griot. Eu contando a história dela, eu contei essa história que a gente tava no carro, do Jairo Melo, que ela fala muito. Carrinho humilde, aquele carrinho. Aí tá a tia Ruth com a gente. Nós estamos voltando pro Rio, saímos do jogo, Flamengo e América. O América ganhou do Flamengo. Aí vem aquele monte de flamenguistas assim pra cima do carro. Eu falei, caramba, o que será que eles vão fazer com a gente aqui? Meu Deus do céu! Aí a tia Ruth, será que eles vão fazer alguma coisa? Às vezes começaram a bater no vidro que tava assim do lado da tia Ruth, né? Aí eles pediram pra ela abrir o carro. Ela abriu, abria o vidro do carro, aí ela abriu. Tia Ruth! Ai, me dá autógrafo! Tia Ruth! Ai, não sei o quê! Gente, aquilo foi tanta emoção, tanta emoção, cara. Eu não esqueço nunca. Aquilo assim ficou gravado na minha mente. Aqueles flamenguistas, na verdade, que era cumprimentar a tia Ruth, ovacionar a tia Ruth. Então, nossa, tia Ruth, ela é a nossa comentária esportiva. Muita propriedade. É um ser humano assim que... É um bom torcedor. Então, é um exemplo pra todas as suicidas. Mas vamos contar ao Augusto aqui? Vamos voltar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Augusto é o seguinte, gente. Ele também promove... Sabe o que que eu... Você viu o que eu botei? Ah, não é só no Rock in Rio que tem rock? Ah, eu vi, eu vi. Viu aqui, eu lutei. Existe rock? E ainda falei, então foi hoste na Baixada Fluminense, grandes bandas se encontram. Vocês acabaram de falar em uma tança, né? Vai estar lá. E aí, é o que os alimentos não pereciam pra entrar lá no grande evento que vai ter. É, vai ser dia 11 de novembro, o Rock e Contra a Fome 4, a nossa quarta edição. As quatro teve parceria da Concausa. A Adriana sempre apoiou, ele fala também, né? Ele faz uma apresentação. Mas a Concausa sempre apoia a cultura. Isso é interessante. Não há aquelas intenções por debaixo dos planos. E todo o pessoal que faz os filmes comigo, a maioria são músicos. O Adão, o Alex, o Adriano, que é o Cavalo. E isso é muito interessante, porque a mesma equipe faz os filmes, faz as festas. É a banda, sonamos. É uma equipe fechada, uma equipe bacana, uma equipe não. Isso é que é legal, cara. É tipo casamento. Todo mundo deve casar. Ah, mas é legal. Isso aí que é certo. E mesmo assim, todo mundo tem essas vidas paralelas. Cada um faz suas faculdades, tem suas esposas, suas famílias, mas a gente se une em prol da cultura alternativa que tem pouco espaço. Então, se a gente não se juntar e mostrar o talento que a gente tem, a mídia só fica naquelas figurinhas que eu tinha que ter. Só repetidas. Segurinhas de novo. É, dia 11 de novembro, a entrada é um pedaço de alimento não oferecível. Vai ser em chão, grilá, rosa, perto de pé ou roxo, num bar rock chamado Terra Média Pobre. Todo caracterizado do Senhor dos Anéis, por isso que o nome é Terra Média. E é um ambiente bem familiar, apesar de ser um bar rock. Vai criança, vai gente com esposa, com irmãos, senta, é um barco como você pode sentar. Não é aquele agito, aquela confusão, roda a panca, não tem isso. É aquele tipo de rocker mais maduro, 45 anos, 30 anos, o pessoal de motoclube que gosta de um barco. É uma coisa mais elaborada e tal. E é dia 11 de novembro, agora desse ano, vai ser a nossa quarta edição. Depois, em 2018, a gente tem ideias de ter um workshop de rádio, radialismo, outras edições do Rock Contra a Fome, já no Palmeirinho, onde a gente mora, em Corumbá, Corumbá e Santa Rita. A gente tem uma página na Com Causa, uma página do Comunidade do Rock que fala todo o nosso histórico. Temos novos integrantes na Comunidade do Rock, tem a Michelle e o Hard, o Adas, tem toda a galera lá no vagão. E todo mundo faz parte dessa, todo mundo aparece nas festas e colabora. Os alimentos, o pessoal pergunta, o que se faz com os alimentos? A gente envia para o Sarita, que é a creche comunitária de Santa Rita, de onde a gente mora. e tudo é enviado para lá. E outras entidades de caridade também. É, isso aí eu coloquei. Tudo filmado, a gente bota no YouTube, quem não vai na festa, assiste depois, pega e poste. É uma coisa bem transparente. Transparente. Eu filmo, eu levando os alimentos. Tem dois filmagens, a festa e o dia seguinte. Isso aí que legal, é isso, legal, gente. O Alex, Mota já fez filmagem comigo. E a galera toda está ali, porque existe um vínculo cultural, a gente não fica envolvendo nada. A gente, ó, fiz isso, e esse foi o resultado. Pronto, está lá filmado e fica arquivado, está certo. Não tem como que fazer. Sabe, quando eu digo que esse país teria jeito se tivessem pessoas como a gente lá, realmente fazendo e acontecendo, sabe, sem esse, eu acho que assim, gente no povo comum, normal, que está trabalhando, que não para, que faz, que está realmente fazendo, em prol, né, do próprio povo, você não pega esse povo lá, que só está lá para ganhar dinheiro, não quer saber de mais nada, né. Não, não, a gente trabalha mesmo, faz, faz, está aqui, faz, realiza, comprova, não ganha nada. A gente só ganha a satisfação de dar oportunidade a bandas novas, das tocadrinhas. Solidariedade é a palavra, né, Augusto? É. Solidariedade é olhar para o outro com esse olhar carinhoso, né, se reconhecendo o outro, né. Eu acho que isso é de extremo importância. As bandas ficam felizes em mostrar o seu trabalho autoral, como eu fico feliz quando eu vou tocar. Nossa, isso é maravilhoso. E sendo um, né, um tipo rotulado, um cara de banda de garagem para tocar na maior emissora do Brasil, aquele dia foi uma realização de um sonho. E você ainda durou dois blocos? Nossa. Entra comercial, volta comercial e você ainda fala. É o que eu digo, gente. Lá, a gente cantou o Rogério Escalade, cantamos a música autoral da gente também. E tipo assim, e nem por isso ficou, tá aqui ele um ser humano simples, simples, né, tá aqui a gente vê. É simples, vocês são pessoas simples, não é por isso que você esteve lá agora, que você estaria com uma soberba, a gente estive lá, fiquei fazendo dois blocos, porque olha, por mais que tem gente, que eu digo, quem faz isso é invejoso. Que fama, olha só. Sempre alguém fala mal de alguém, entendi. Não, o nosso Alexandre tá aqui pra falar alguma coisa interessante. Fala aí com a gente, Alexandre. Boa noite, pessoal. Bom, eu preciso falar um pouquinho de cultura, a gente tem que se lembrar de uma coisa, né, a gente tá vendo um momento agora, mesmo, de intolerância religiosa absurda, né, e esbarra aqui na nossa Baixada Fluminense de uma forma muito negativa, e o Augusto tá falando de uma coisa muito positiva que a gente da Baixada tá fazendo, a gente não pode deixar de falar sobre o que tá acontecendo aqui na nossa terra, né. Há pouco tempo atrás teve um templo de uma religião de matriz africana. 7? 8? 10? 7? Não, é porque... Deixa ele falar sobre a intolerância religiosa, né, que tá muito grave, e tem certos setores de religiões que estão invadindo esses templos das religiões de matriz africana e estão falando pros seus sacerdotes quebrarem o religioso deles, né, o que é sagrado pra eles. E isso vai totalmente contra qualquer tipo de religião. Não existe mais coisa antirreligiosa do que o ódio, que toda religião prega, prega o amor. Então, o que eu quero falar é o seguinte, gente, existe um movimento, assim, muito interessante, que foi aprovada uma lei na Alerje essa semana, essa lei do André Ciliano e do Carlos Mink, que tipifica o crime... Agora tá na linha. Vai interromper de novo. Vai, 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 gente. Vai, 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 gente. Te perdoa. Tchau, vamos lá, então. Bom, rapidinho. Então, é importante falar que daqui a três meses vai estar abrindo uma delegacia que vai tratar especialmente desses crimes, tá? Até que enfim, e todas as delegacias vão ser obrigadas a tipificar o crime de intolerância religiosa. Nossa, cara. A partir dessa lei que foi aprovada em primeira votação e vai pra segunda pra depois ser sancionada pelo governador. Então, isso é de extrema importância. E o disco intolerância, gente, que também trata das questões LGBT, racial, também aceita denúncias contra intolerância religiosa. E qual é esse disco? Que é a senca principal, né? A senca é do antigo Ministério dos Direitos Humanos. Mas aí eles conseguem direcionar. Então, eu quero falar o seguinte, a Baixada Fluminense é uma gente muito boa e que a gente, nós moradores da Baixada, a gente não tolera discriminação religiosa. Somos todos irmãos, tá? Então, esses sete templos invadidos e a maior parte dos templos de religiões de mais complexidade africana no Rio de Janeiro estão na Baixada Fluminense. Tem mais de 200 da Baixada Fluminense. Pois é, mas aí eu queria te perguntar, vocês já conseguiram identificar quem fez isso ou ainda não? Não, porque a gente... Bom, ainda tá... Tem informação que é por ordem de traficantes que... Não, eu não acredito nisso. Por que que traficantes ia se envolver com o Rio? Porque aí eu vou ter que responder a parte do... Não, não pode. Mas olha só, eu acho que não é não. Isso aí pra mim tem algum foco político, alguma coisa aí que não tem nada a ver com traficante não, gente. Deixa eu dividir um pouquinho aqui que essa... Vai lá, traficante não deve ser não. Por que vocês acham que seria traficante? Não, porque essa área, essa área é um pouco mais do que eu perdo, de segurança pública. Isso aí mesmo. A final da questão... Vai dar pra dividir, vai lá. Segunda-feira eu queria testar porque agora tem cura gay, né? Então, se eu for a cura gay, eu não tenho que trabalhar segunda. Então, pediu ao médico Otávio Pavanga, o grande amigo, né? Que também botou lá o arco-ídeo no perfil dele. Aí eu falei assim, eu já sabia, eu conheço a outra. Vamos lá. Gente, olha só, o que acontece é o seguinte, lamentavelmente, alguns maus religiosos estão aliciando traficantes, principalmente, né, traficantes dentro das prisões. O que era pra ser uma coisa muito positiva que era a religião pra recuperação de quem está cumprindo algum tipo de pena que é importantíssimo. Qualquer tipo de religião ela está sendo feita ao inverso. A pessoa sai convertida, volta às suas comunidades e o que era tradicional, até porque os bandidos eram, em tese, ligados aos religiosos de orde, matriz africana, não. Eles voltam e pasmem, tem maus, vamos dizer, religiosos, eu não gosto de falar da religião em si, ungindo fuzis e dando ordem para que os traficantes expulsem. Já aconteceu nas comunidades do Rio de Janeiro e isso está começando a acontecer aqui na Baixada por conta do aumento do controle territorial do narcotráfico. Entendeu? Por isso está acontecendo a Baixada, mas no Rio já existe em áreas de milícia e tráfico. Isso já existia, você não pode usar branco, você não pode pendurar roupa branca no varal, você expulsa a comunidade. É que isso ganha uma miti agora, né? Ganha uma miti agora. Mas já é antigo. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. É mais uma forma, infelizmente, do tráfico lavar o seu dinheiro. Também. Mas reafirmando, é uma minoria de maus religiosos que promovem esse tipo de ação que também são criminosos. Entre tanta coisa ruim acontecendo, tem coisas muito boas acontecendo, como por exemplo o que o Augusto faz no VAC contra a Fome. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem. Tu vai ter que voltar aqui, porque hoje tu viu, a gente teve que dar uma puxada aqui. Eu acho que você, que inclusive também luta, né, pela cidadania, pela solidariedade, tudo, você também não deve... Gente, eu fico doente, porque eu conheço tanta Pai de Santo, Mãe de Santo, sabe? são pessoas tão maravilhosas. Assim como eu tenho também pastores, pastores, amigos, o próprio Adriano conhece, são pessoas maravilhosas. Isso aí é gente do mal mesmo, é gente do mal mesmo, gente. Não é gente de Deus, não é gente de religião verdadeira, não. É como tu falou, só isso não trata gente do mal. A gente tem que se levantar. Estão ganhando dinheiro, o senhor tem que ser o dinheiro. Dê um si, tá? Dê um si, e a gente não pode ficar calado, tá? Não pode ficar calado. É muito triste essa demonização da religião de uma matriz africana. Na realidade, a base da nossa cultura brasileira vem dos africanos, vem da África. com certeza, gente. Tudo, tudo está a ver. A gente está tendo um retrocesso muito grande, isso me preocupa muito, mas a gente está aí. Pessoas como Augusto que fazem esse movimento, Augusto pessoal dele, a gente está com causa, os amigos nossos aqui, Américo, América, Rádio Tropical, e a gente está aí, juntos nessa luta aí, para tornar o mundo mais igual, né? Claro. A gente está pensando que vai ficar igual e começa essa coisa assim, todo desigual, 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 diferente, tem que matar, tem que matar, aí vem o maluco lá dos Estados Unidos com o maluco da Coreia, querem se matar, querem destruir o planeta, querendo fazer coisas boas. Dois presidentes agora brigando como crianças não tem que matar. Fala sério, tem que pegar esses dois, olha, eu vou te contar, ninguém merece não, viu, é muita doença, não é, cara? E Mary, só para a gente completar, mesmo que até foi do lado do programa, tem duas coisas, uma coisa muito positiva, até sobre a questão, a gente é professor de história, houve o tombamento do Caio do Valongo, do complexo do Valongo, foi lindo, maravilhoso, pelo patrimônio da humanidade, em junho desse ano, que é ali onde tem a Pedra do Sal, o Caio do Valongo, os Pretos Novos, o cemitério dos Pretos Novos, a Igreja da Pedrinha, e a gente esteve lá no passado com o Frei Tata, que é o Frei da Academia Brasileira de Letras, Academia, Meritiense de Letras, e com o Conso de Angola, Rosário de Seita, a gente está tentando uma agenda com Rosário de Seita aqui na Baixada, porque a Baixada é também uma referência na luta da população negra contra a opressão, daí os quilombos que tinham aqui, que eram chamados das ídras, ídras de Iguaçu, essa é uma coisa, e na CBL, a gente também está sendo aprovado o Valongo como tombamento histórico. Só para finalizar, uma provocação, quanto custa aquela operação na Rocinha, o dinheiro? Você imagina se aquele dinheiro todo fosse usado para construir hospitais? Ou seja, se as drogas fossem legalizadas e se tornassem problema de saúde em vez de segurança, tanto os soldados estão deslocados, a população que não pode vender seu pastel, porque o motoboy que não pode transportar, que já chega no final do dia e ele não vai ter dinheiro para fazer a compra, então a gente perdeu a guerra contra as drogas. Vamos parar com essa moralização ridícula e fazer uma discussão séria porque está morrendo população, está morrendo polícia, numa guerra que nunca tem fim. Nós já vimos esse filme antes. Então essa é a provocação que a gente quer ter para um próximo debate. Gente, uma coisa muito séria isso aí que você está falando da Rocinha, eu, tipo assim, todos aqueles soldados que estão ali, a gente já sabe que eles são obrigados a fazer aquilo e já tem o salário. Agora vocês imaginam qual vai ser o rumo que eles vão dizer para a gente que eles estão gastando com aquele povo ali. Não vai, porque aqueles soldados que estão ali, os coitadinhos, já tem a vida deles, já são obrigados a fazer aquilo, já tem o soldo, já ganham para aquilo. e o resto que eles vão mandar para ali é só gasolina mesmo. Acabou. Acabou o tempo. Acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade, isso que vocês falaram é notório e isso aí não vai acabar nunca. A corrupção, o desvio, vai acabar nunca. Mas pode melhorar bastante. Pode melhorar-se de vontade. Então, a gente tem que continuar essa oportunidade. Não, nós vamos acabar nunca. Eu queria agradecer a Rádio Tropical, toda a produção, o pessoal da Com Causa, o Alex Mota, o professor de música, o Adriano Cavallo. Até ela já memorizou o que é Cavallo. O Adrianozinho, ele não tem o Cavallo. Ele quer falar, é Adriano. como banda, tocando e cantando. Gente, acabou mesmo, tá aqui o grito de guerra de torcida, torcida do América, sangue, sangue, sangue América Futebol. Vamos embora lá com muita energia. Sangue, 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 América Futebol, Groovy. Fui.